Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos que eu tenho certeza que irá conquistar você! Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, porque eu estarei aqui esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Os modelos de hoje são mega elegantes e sofisticados, modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos, eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar! Os modelos de hoje são apenas inspirações e é impossível não se apaixonar por esses lindos modelos do vídeo de hoje, não é verdade? E aí meus amores, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo de hoje, ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, ou então deixe aquele emoji carinhoso! Só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial! Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês, amadas! Vocês são muito queridas, muito amáveis e muito especial! Adoro o carinho de vocês! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, ou sugestões daquilo que você gostaria de ver no canal, que eu vou estar preparando e trazendo tudo com muito carinho pra vocês, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje, amadas! Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Beijos, tchau, tchau!